Os dias estão chegando, né, e a ansiedade e o coração estão a mil. Eu tenho certeza que agora ela deve estar toda linda e deslumbrante naquele vestido maravilhoso. E eu queria aproveitar a oportunidade de dizer que eu amo muito você, que você é a mulher da minha vida, que os meus dias se tornaram melhores a partir do momento que eu conheci você e que eu sempre esperei por esse momento, né, de poder pedir ela em casamento, de poder estar subindo no altar junto com ela, né, de permitir construir uma família linda e abençoada do lado dela e dizer que eu amo muito e que eu vou amar pra sempre, todos os dias da minha vida, vou fazer o possível e o impossível, fazer ela a mulher mais feliz do mundo, porque é com ela que eu me sinto bem, é com ela que eu me sinto protegido e por isso que a gente está se casando, porque ela é a mulher da minha vida. Eu não vivo sem ela. Ah, ele é o amor da minha vida, é o homem que eu sempre quis e eu estou muito feliz que eu vou casar com ele. Eu estou emocionada. Sempre imaginei eu usar um vestido bem rodado, bem de princesa, assim, igual dessas princesas da Disney, sabe, era meu sonho, construir uma família, ter filho, tudo. Agora eu vou realizar e com o homem da minha vida, né, isso que é o melhor. Eu, 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 eu a... A CIDADE NO BRASIL